Música Bem, a Opinião Livre continua aqui no segundo evento promovido pela ABF na CDL e eu converso agora com o Rafael Esteves, advogado, que vai palestrar sobre contratos de franquias e explicar um pouco desses direitos tributários para abrir uma franquia, o que o franquiador precisa. Bom dia. Bom dia. Primeiro, quero agradecer a presença de vocês também nesse segundo evento que a ABF está promovendo aqui no Rio Grande do Sul, até para ressaltar e promover a questão da importância da franquia como forma, como instrumento de expansão da marca, de um produto, de um serviço. Quando a gente fala de franquia, é bastante importante e eu vou abordar a questão dos números, que o pessoal gosta de comentar bastante. Números engrandecem, né? Eles ficam mais bonitos, né? Mas o setor de franquia, só para ter uma ideia, enquanto todo mundo estava reclamando o ano de 2008, está ruim, crise, etc, etc, o setor de franquia cresceu quase 20% no Brasil, cresceu 19% para ser mais exato, né? Atingiu um faturamento de 55 bilhões de reais, abertura de 6 mil pontos de venda, hoje tem quase 72 mil pontos de franquias, né? Atuando no Brasil, com previsão de chegar a 76, 77 mil pontos de franquias agora no ano de 2009, né? Mas o que acontece? A partir do momento que a empresa decide adotar a franquia como forma de expansão do seu negócio, tem que tomar alguns cuidados, por quê? Porque o contrato de franquia é regido por uma lei própria, né? 8.955, né? De 94. E ali coloca uma série de obrigações ao franqueador, aquela empresa, né? Que pretende abrir esse contrato de franquia. Então tem uma série de informações, circular de oferta, botando a situação da marca, pendências judiciais, balanço, né? Uma série de informações que tem que ser prestadas com uma penalidade grave, né? Se eu não oferecer circular de oferta, se eu não colocar essas situações obrigatórias por lei, pode acarretar a nulidade do contrato de franquia. Então, com a nulidade, tu descaracteriza o contrato de franquia e aí, como tu bem colocaste no início da tua pergunta, as questões tributárias e outras questões mais, como eu digo, trabalhistas, imagine uma empresa que decide expandir sob forma de franquia, abriu em um, dois anos, 30 pontos. E daqui a pouco fez de forma equivocada, o sistema não foi bem feito, começou a dar problema com o franqueado, e ele decide anular esse contrato. E aí, ficou inadimplente com fornecedores, com clientes, funcionários, né? E essa responsabilidade pode recair sobre o franqueador. Então é importante toda essa abordagem jurídica, né? Ver direitinho como fazer esse contrato. E esse vai ser um dos objetos dessa palestra que a gente está promovendo hoje aqui no CDL. Então, encontros como esse, o contato com quem pretende franquear, quem é franqueador, é importante para deixar bem claro isso, é que senão tu tem esses pontos, como tu falaste, pode acabar ao invés de expandir, retrena. Pode armar uma grande bomba relógio aí para a tua empresa, né? Não tenho dúvida que franquia é uma das melhores formas para expansão de rede, né? Para crescimento, enfim. Só que bem feita, né? Hoje nós temos algumas decisões já no nosso tribunal, do Rio Grande do Sul, né? E veja que nós temos hoje pouco mais de 20 franqueadores apenas no Rio Grande do Sul, mas já temos decisões discutindo, questionando esses contratos. Então, nada mais fácil de que, a partir do momento que você quer fazer o planejamento de expansão da empresa, da marca, por essa forma, tomar o cuidado no início. Porque se deixar para depois, o prejuízo pode ser muito maior com toda certeza. Eu estava falando com o Gustavo antes e ele falasse que a ideia é dobrar o número de franquias aqui no Rio Grande do Sul. Tu acreditas que isso é possível? Com toda certeza. E não preciso ser, como dizem, não se entender muito de número, como eu, como bom advogado, não entendo muito. Mas se nós pegarmos hoje a situação das franquias, 50% está em São Paulo, 15% está no Rio de Janeiro. E o Rio Grande do Sul, que tem aí, terceira, quarta ou quinta economia do Brasil, aparece com apenas 5% do número de franquias. Como eu disse, nós temos redes hoje, mais de 1.200, 1.300 redes de franquias. O Rio Grande do Sul tem 21, 22, 20 e poucas redes de franquias. Então, o potencial de crescimento, não tenho a menor dúvida, porque é um setor que está crescendo muito no Brasil inteiro. E agora, com a Associação das Franquias, vindo para o Rio Grande do Sul, aqui em parceria com o CDL, com toda certeza, existe um suporte, como o evento de hoje, que a gente vai retransmitir também o evento jurídico que aconteceu na BF de São Paulo, em 9 de setembro, se não me engano, que nós participamos também, estamos trazendo outras novidades também, e com certeza fomentando o crescimento da franquia aqui no Rio Grande do Sul. Obrigada, então, parabéns pelo trabalho e que seja um bom evento. Eu que agradeço para vocês, bom trabalho também.